Além dos bloqueios nas estradas, houve também atos bolsonaristas de caráter golpista diante de instalações das Forças Armadas. Os atos ocorreram em praticamente todas as capitais, mas as que reuniram mais pessoas foram em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Brasília. Grupos radicais de bolsonaristas declaravam não aceitar o resultado das urnas, que registraram o desejo da maioria dos brasileiros. Eles defendiam abertamente um golpe por meio de intervenção militar no governo, uma afronta à Constituição do Brasil e à democracia. Na capital paulista, bolsonaristas se concentraram em frente ao comando militar do Sudeste, no Parque do Ibirapuera. No Rio de Janeiro, o ato reuniu grupos radicais na Praça Duque de Caxias, em frente ao comando militar do Leste, no centro da cidade. E em Brasília, o palco para os pedidos antidemocráticos foi um setor militar urbano, em frente ao quartel general. Eu acabei de receber o aviso que, nesse momento, a Rede Globo está chamando o povo brasileiro de antidemocrático. A polícia! A polícia! A polícia! A polícia! Nã polícia! Nã polícia! Nã polícia! Nã polícia! Aí, ó, eles ficam aqui, ó, eles ficam aqui e não vão lá pra dentro, ó. Eles ficam aqui pra dizer que tá vazio, ó, tá vazio não, ó, aqui ó, eles ficam aqui, ó, eles não tem que ficar aqui não, vai pra lá, ó, vai lá, ó, não fica aqui não, aqui tá longe, aqui são 5 quilômetros de distância, vai pra lá, ó, vai pra lá, ó, elas ficam aqui, ó, lixa, lixa, empresa de lixo, empresa lixo, lixo, vai perder a mordomia, ó, Aê, ó, vai pra lá, ó, aqui, ó, fica aqui, ó, isso, vai embora, vai lá pro centro, ó, vai lá pro bububu, bububu, nem aqui não, aqui não tem aqui, é fácil falar que tá vazio, vai pra lá, ó, olha lá como é que tá lá, já não tem lá, vermelha, aê, ó, saia aí, ó, seja o neque, vai pra lá, ó, vai pra lá, pode me filmar também, pode me filmar.